Lá, 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 lá Os sinos anunciam os sons divinos O mundo se prepara para as festas As cidades coloridas com papel Enfeitadas para esperar Papai Noel Os corações se abrem para o amor No céu aparece um sinal Um raio de luz vem numa estrela Anunciando a noite linda de Natal Sobre a neve em seu trenó Vai chegar Papai Noel Com suas renas voadoras Traz os presentes do céu As crianças vêm correndo Pra com ele se encontrar Jesus vai sorrir pro mundo E essa gente vai cantar Quero que as pessoas vençam o rancor E aprendam juntas a cantar o amor Se você está distante de Jesus Abra o coração pra esta luz Lá, 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 lá Quero que as pessoas pensam o rancor E aprendam juntas a cantar o amor Se você está distante de Jesus Abra o coração pra esta luz La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Obrigado.